E aí galera beleza sejam bem-vindos ao canal Master Game vamos lá continuar o nosso detonado de Hellblade, detonado não galera mais um seu dano Hellblade no PS4 vamos lá a procura dos deuses do fogo, esse deus do fogo ta meio apagado que a gente não ta encontrando nele, o que vocês acham, vamos subir aqui, treta da porra para encontrar um boca aberta bom eu to ficando bom aqui na espada morri ainda né por enquanto por enquanto só para lembrar eu não sei o que to fazendo beleza, to só indo aqui mas não sei o que to fazendo não ta olha lá 3 letrinhas para achar de novo ah para abrir esse outro aqui se tem esse caminho aqui é bem provável que eu tenha que subir aqui né eu não sei não mas eu acho que eu já vi um ali hein galera eu acho que aqui atrás tem um lá em cima nessa pedra tem um desenho nessa pedra tem um desenho tá temos que ir ali e temos que ir assim achar essas 3 letras eu acho essas 3 letras nossa 3 letras Se não tiver enganado eu vi, acho que foi o pé daqui, é isso mesmo. Ele está aqui, não era o pé não, mas ele está aqui. Cadê essa porra? Eu não sei onde está o pé. Cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos sair daqui, vamos lá procurar o outro. E aí a gente... Depois a gente volta aqui se ficar faltando só ele. Opa! Tem outro P por aqui. Aqui é a outra, né? Tchau. 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 O céu se abriu, e o Surt vai lê-los. Onde ele vai, a flama vai errar antes dele, e os fogos vão cair atrás dele. Tem muitos pei aqui, malandro, pei, 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 deve ser uma árvore dessa aqui, quer ver? Opa! Isso aí! Ha! Ha, ha, ha! Agora vamos lá pro outro. Outro lá em cima, agora tem que achar só o ângulo, né galera? Esse ângulo aqui, tá muito bom. Eu não sei mais... Ah, moleque! Que merda, hein? Olha o ângulo! Olha o ângulo disso aqui, rapaz! Bom, vamos dar uma volta ali, galera. Antes de entrar nesse sacrifício aí, vamos tentar abrir aquela porta. Porque pode ser útil. Não sei o que vai acontecer depois que ela fizer o sacrifício lá. Pra que precise abrir isso aí, depois não dá mais aí eu danço, né? É só que difícil é que essa seria herto. Eu vou escapar da minha escuridão, então você pode. Você. Eu fui, Senna! RAN! RAN! Trude a cair! Keep from it! Go on! Nothing will stop! Run, Sela! Run, run, run! Run, Sela! Shh, shh, shh... Help! 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 Don't get it! Don't get it! Don't get it! She's dying! It's her! Don't get it! It's her! Vai brincar com o fogo, Sela! Please! I'm sorry. I'm so sorry. The Starkness takes everything. Everyone. Senua... Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. You know that. Just... Just promise me. That you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Come on. Eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar um mundo e eu nunca vou te dar uma morte Você destruiu tudo, todos, mas não eu, lutem agora lutem agora FIGHT NOW! Espero que abençoe! Espero que eu não esteja queimando com esse uso. A gente esta perto dele. Está apanhado o fogo. E a gente se acertou. E o cara é queima o fogo. Tem que ser um fogo. Tem que ser um fogo. Focos! Focos agora! Focos, focos! Focos! Focos agora! Focos agora! Focos agora! Focos agora! Focos! Focos agora! Oh Oh A hora que eu tirei A hora que eu tirei invisível A hora que eu tirei invisível A hora que eu tirei invisível Ah, rapaz! Pega! Seu porra! Ah, moleque! Matei o deus no fogo! O deus no fogo! Não sei! Hum, agora... A battle won. A greater battle takes its place. And so it goes... Until we fall. And in the end... We all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die... Free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When darkness comes... I vow... To guide you... In this life and the next... To fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready... To face... Horror... In the eye... As I have... To find your answers... Your quest... Let's go! The ninth ghost! To death... The one is the one who did it. Of course! Extinguished! Extinguished! The with the fire! Let's go. Now let's go... Não dá ilusão, aquele safado entre o Nortman e o Tartman Se as contas do inferno eram verdade Vou colocar todo o caminho de novo Só que não lembro por onde que não, galera Só que foi por aqui Eu lembro que ali eu vim pra achar os negócios Por aqui é Por aqui é Era, foi o primeiro Primeiro enigma Simplicícioso Simplicícioso Você sabe quando é verdade Você pode sentir Um estranho em seu próprio corpo Um imposto E não é o mesmo É o mesmo Senua morreu E ela vai fazer isso novamente Você pode ter certeza disso Bom, a primeira porta está liberada Agora tem que liberar a segunda Que é... Opa! Bem grande Os caras estão bravos já Isso é quase agora Aconteiriça Chegou Fácil Eu Fácil 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 A gente vai embora! A gente vai embora! Não deixe eles se aproximar. Não deixe eles se aproximar. Não deixe ele. A gente vai embora! A gente vai embora! Ele é mais forte que você! Ele está em trás de mim! Agora, ele está em trás de mim. A gente vai embora! A gente vai embora! Não deixe você! Opa! 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 A gente tem o justamente aqui! Você sabe que você está na sua vida? Não é... Não é? Isso não é? 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 Só que eu tenha決 restriction pelo Graal! Ei! Ela está cuidando, McCutén! Ela está cuidando! Aqui tem o nome! Não é? Também me dá para вер-i? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ela ganhou o poder do fogo, cara. Depois tem que dar uma olhada lá durante a luta para ver como é que faz para usar. Segue o caminho para o Valraven e o derrotá-lo na batalha para ganhar sua marca. A porta para Helheim não pode ser aberta sem ela. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, falou.